Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscebar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas S.A. Hoje um vídeo diferente, sem denúncia, sem polêmica, mas apenas divulgando uma homenagem que um certo pastor fez para as crianças vítimas da tragédia da creche evangélica de Proberal. O pastor Lucas, pastor Lucas, compôs uma canção que toca os corações e nós vamos reproduzi-la para você no vídeo de hoje. E conosco, trago os detalhes dessa composição, essa melodia e essa linda homenagem aos nossos queridos anjinhos que partiram para uma vida melhor. E também, é claro, as vítimas que ficaram traumatizadas. Conosco, trago detalhes e a canção já já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta para todo o Brasil. Eu quero rapidamente te agradecer por você ser inscrito a esse canal. Obrigado, seja bem-vindo. Você que não se inscreveu ainda, vem para cá, se inscreva, faça parte dessa família porque estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês. Nossas redes sociais passando aí, nossos dois canais, Notícias Gosp, Me Conte Sua História, sempre vídeos novos para vocês. Se inscrevam lá, eu aguardo vocês lá e também o nosso Instagram e o nosso Kawaios, link na descrição do vídeo. Você me segue, eu sigo você de volta. Meus prezados, nós, toda Santa Catarina e todo o Brasil entraram nuto aí nessa semana durante o triste acontecimento, né? Em uma creche evangélica em Brumenau. A creche de um pastor, onde um indivíduo, né? Não posso dizer que foi um homem, que foi um cara, isso para mim é algo inexistente, né? Não temos pejorativos para dizer o que era aquilo que entrou, pulou a cerca da creche e vitimou quatro inocentes, vitimou fatalmente. Evidentemente que outras crianças, né? Sofreram um tipo de ferimentos, enfim, fora o trauma psicológico que ficará para o resto da vida, naquelas criancinhas, nos pais. realmente, de emocionar, né? Qualquer pessoa de bem ou que tenha o mínimo de noção da vida. E esse indivíduo entrou na creche, fez toda essa barbárie, nós temos vídeos aqui com os quais nós falamos sobre o assunto, temos lá no Notícia Gospel a matéria completa. E não vamos detalhar, mas tem as pessoas boas, né? que querem, de alguma forma, contribuir para amenizar o sofrimento dos pais, dos parentes que perderam aqueles quatro anjinhos, né? E também, claro, também os que ficaram traumatizados, mesmo os pais que não perderam a vida dos seus filhos, mas acabou que ficaram com traumas irreparáveis, né? Então, é claro que essa homenagem do pastor Lucas é para os familiares das vítimas fatais, mas também das vítimas que agora vão ter que cuidar, vão ter que entrar, talvez, aí num tratamento. Isso não vai ser fácil, não, né? Não tem como absolver essa situação. Veja só, falando um pouquinho sobre essa homenagem do pastor Lucas, que compôs essa música para as vítimas, para as famílias, né? Das vítimas da tragédia ali na creche em Blumenau. Na última quarta-feira, uma tragédia abalou a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde quatro crianças perderam a vida em uma creche evangélica, no qual foi descrito pelas autoridades como um ato de violência sem sentido. O país inteiro ficou de luto e muitas pessoas têm se unido para prestar apoio às famílias das vítimas. Há quem diga que, na verdade, inclusive nós gravamos isso aí no vídeo, que foi devido a um jogo, né? A um desafio de jogo, né? Então, a gente não sabe o que leva um indivíduo desse, né? A tal barbaridade. O cantor gospel Paulo Lucas decidiu expressar sua solidariedade às famílias, através de uma música dedicada às quatro crianças que perderam suas vidas na creche Cantinho Bom Pastor. Ele postou um vídeo tocando a música no violão, escrevendo uma legenda pedindo ajuda para levar a canção até as famílias das vítimas. A letra da música é emocionante, fala sobre as crianças que agora estão no céu, felizes e brincando com Deus. O cantor expressa sua compreensão na dor que as famílias estão sentindo e promete que as crianças estão em um lugar melhor agora. Eu sei como dói essa dor, já senti, canta o pastor Lucas. Mas deixa eu cantar como está por aqui? Só confie, logo estaremos todos juntos. Ele fala sobre o parquinho que criou no céu para as crianças brincarem e como está filmando as cenas mais lindas dos sorrisos delas para evitar em sonhos as famílias. Aliás, para enviar em sonhos as famílias. É claro que são ilustrações, evidentemente, né? Não pensem nisso aqui, como você está criando uma heresia. Ah, José Mário, essa heresia no céu não tem parquinho, não tem nada. Isso é claro que a gente sabe que não tem. Gente, isso aqui é uma letra para confortar a família, né? Então vamos escutar juntos, vamos escutar juntos essa melodia que eu escutei e realmente é emocionante. Eu fiz essa música em homenagem às quatro vítimas do menor. Eu espero que essa música consome um pouco o coração de vocês. Hoje no céu recebi quatro sorrisos, quatro olhinhos brilhando pra mim Eu enxuguei todo pranto e um mundo cheio de encanto e alegria sem fim Eu sei que vocês vão sentir saudade, mas vou prometer toda felicidade Pra elas aqui, pertinho de mim Eu sei como dói essa dor já senti, mas deixa eu contar como está por aqui, só confie-me Logo estaremos todos juntos Eu fiz um parquinho no céu pra elas brincarem comigo Tô filmando as cenas mais lindas dos quatro mais lindos sorrisos Vou enviarem sonhos pra vocês Pra ficarem Sem palavras, né? Realmente parabéns ao cantor Paulo Lucas Por essa melodia, com certeza De alguma forma vai trazer algum alento, algum conforto para os familiares Nós vamos ficando por aqui E realmente nossa solidariedade a todos Até o próximo vídeo Hoje no céu recebi Quatro sorrisos, quatro olhinhos brilhando pra mim Eu enxuguei todo pranto E um mundo cheio de encanto e alegria sem fim Eu sei que vocês vão sentir saudade Mas vou prometer toda felicidade Pra elas aqui, pertinho de mim Eu sei como dói essa dor já senti